Você sabia que se você faz laudos de insalubridade ou LTCAT, você não é um prevencionista? Quer saber mais por quê? Acompanhe esse vídeo aqui. Muita gente começa a falar assim, nossa, o Leandro tá falando essa questão, mas eu quero te falar dessa forma pra você acordar. Porque eu vejo muita gente focada em entender tudo de insalubridade, aposentadoria especial, e aí bate no peito orgulhoso e fala assim, poxa, eu sou um prevencionista da SST, etc. Mas você não tá sendo nenhum prevencionista. Laudo nunca foi e nunca será um documento ou qualquer coisa que seja na área de prevenção. O laudo, deixa eu te explicar a concepção por trás disso. O laudo é uma foto da situação atual que você tá indo na empresa fazer. Você vai simplesmente tirar uma foto daquele momento e vai concluir sobre aquelas exposições. Então, se você chegar na empresa e detectar que tem um trabalhador exercendo as suas atividades em uma condição insalubre, e aí você faz um laudo e manda pra essa empresa e fala assim, olha empresa, pague aqui o adicional de insalubridade para este trabalhador. Aonde que você fez prevenção? Você, na verdade, tá sendo um cúmplice dessa empresa ao adoecer esse trabalhador. Você já parou pra pensar nisso? Se você simplesmente para o seu serviço ali no laudo, você é um cúmplice dessa empresa. Você tá ajudando a empresa a matar esse trabalhador. E eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo aqui, pode ficar tranquilo. A mesma coisa que um LTCAT. Se você chega numa empresa e vai lá e faz um LTCAT daquela empresa, é uma foto daquele momento em que aquele trabalhador tem direito ou não a aposentadoria especial. Aonde está a prevenção nesse caso? O laudo é a sua conclusão sobre um fato real, um acontecimento que está ali dentro daquela empresa. E eu quero voltar àquele ponto que eu falei ali do laudo de insalubridade, que você tá sendo cúmplice dessa empresa ao adoecer esse trabalhador. Imagina só, você chegando lá, entregando o laudo de insalubridade pra essa empresa e falando assim, olha, tá aqui os laudos de insalubridade, agora você tem que pagar a insalubridade, o adicional de insalubridade pra esse, pra esse, pra esse, pra aquele trabalhador e pronto, e vai embora. O que que você fez? Você falou pra empresa, falou assim, olha, tá tudo certo, você tá aqui adoecendo esses trabalhadores, mas a legislação permite isso, e desde que você faça essa compensaçãozinha financeira aqui, tá tudo certo. Ele vai ficar doente lá na frente, porque é isso que o adicional de insalubridade faz, ele é uma condição que nós podemos deixar um trabalhador adoecer desde que tenha uma compensação financeira. Então você vai lá e fala isso pra empresa. Aonde que tá a sua prevenção? Aonde? E esse vídeo aqui foi realmente pra te provocar. Aonde que tá o prevencionista? Aquela pessoa que bate aqui e fala no peito, poxa, eu sou o prevencionista. Aonde que tá? E eu tô sendo sincero, porque hoje eu lido com milhares de pessoas nas minhas redes sociais, aqui nesse canal no YouTube, no meu Instagram e tudo mais, e poucas pessoas chegam até mim pra falar de prevenção na realidade. A maioria chega até mim pra me questionar. Leandro, aqui eu tenho que enquadrar o adicional de insalubridade? Esse agente químico aqui dá o adicional de insalubridade? Qual o agente aqui? Qual que é o código do E-Social pra eu colocar no... pra fazer os envios? Qual que é o código do decreto 3048? Só pensa em enquadramento. Enquadramento, 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 enquadramento de condição especial ou de insalubridade. E eu te falo, esse é o retrato de mais de 90% do mercado. E aí muita gente se questiona, fala assim, ah, o mercado não valoriza esse profissional. Será que o mercado não valoriza? Ou você que tá aqui, que foi atraído por esse vídeo, você é só um profissional que traz notícia ruim pra essa empresa? Você só vai lá pra falar essa coisa de insalubridade, aposentadoria especial. Poxa, qual que é o valor? O que que você tá agregando pra essa empresa? Praticamente nada, né? Você só tá trazendo a notícia da desgraça, custo, pra essa empresa. Porque tudo disso que a gente falou até agora, custo, tá mexendo no bolso. E detalhe, ele não tá isento da responsabilidade civil e criminal, caso esse trabalhador adoeça ou morra. Duro, né, ouvir isso? Mas essa é a realidade. Você é um prevencionista de verdade, então você tem que fazer ações de prevenção. Como que você previne um risco? Primeira coisa, você tem que antecipar esse risco. Você tem que reconhecer o risco. Muita gente não sabe nenhum risco que tá no ambiente, você tem que tá preparado pra isso. O que eu vejo no mercado são profissionais que são entregadores de papel e querem valorização, e às vezes reclamam que o empresário não usa aquele papel que ele entrega. Você já pensou no que o seu papel como prevencionista é mostrar à empresa o quanto de retorno ela vai ter nos controles de higiene ocupacional que ela aplicou? Isso tudo tem que fazer sentido na sua cabeça, porque quando eu tenho os meus alunos que entram lá no método Agua Fácil e Agentes Químicos, e eu começo essa introdução e começo a destrinchar esse assunto pra eles, parece que a cabeça deles explodem. Meu Deus, Leandro, faz tudo sentido. Durante tanto tempo eu era só mais um nesse mercado, eu era visto como um mal necessário. Mas eu quero te mostrar uma realidade diferente de profissionais que são valorizados, de profissionais que são estratégicos dentro da empresa. Que é isso que você tem que saber essa diferença. Você tem que estar seguro pra avaliar e reconhecer qualquer risco químico no ambiente de trabalho. E talvez isso pode parecer uma coisa de outro mundo pra você, mas eu tenho milhares de alunos que já fizeram o método Agua Fácil e conseguiram isso. E detalhe, os que dominaram os agentes químicos realmente conseguiram um ganho de renda de no mínimo 50% em relação ao que eles ganhavam antes de entrar no método. Mas esse vídeo começou com um tom ruim, mas eu quero terminar ele com um tom de esperança. Por quê? O isso tudo que eu tô falando pra você, a sua formação não te entrega. O mercado não te entrega. A maioria dos profissionais que eu vejo nesse mercado estão enviesados. Estão fazendo o famoso burrinho de charrete. Vão lá, vão sempre na mesma. Sempre na mesma. Fazendo a mesma coisa e reclamando das mesmas coisas há muito tempo. E quem tem que estar fazendo diferente? Então é isso que eu quero te chamar a atenção. Se você só faz laudo, você não é prevencionista. E laudo não tem valor pra empresa. Você nunca vai ser um profissional valorizado se você for só um fazedor de laudo. Laudo é papel. Laudo é só o atestado da incompetência do sistema de gestão de saúde, segurança e trabalho ou da competência desse sistema de gestão de saúde, segurança e trabalho. No dia que você compreender que o valor está no retorno que você gera sobre o investimento para o empresário, sua cabeça vai mudar. E o laudo vai ser só o atestado positivo do seu bom sistema de gestão de saúde, segurança e trabalho. Isso muda o jogo. Isso que faz você ser valorizado. É isso que está fazendo várias e várias empresas virem atrás de mim e dos meus alunos do método H-O-Fácil. Então, tem saída. Não caia no conto que muitos falam que a área é desvalorizada. A maioria dos profissionais dessa área sim é desvalorizada, porque eles são meramente fazedores de papel. Na verdade, são office boys, só que na área de segurança de trabalho. Vídeo chocante, vídeo polêmico. Mas eu queria saber se você gostou desse conteúdo aqui, se está fazendo sentido pra você. Porque realmente eu fiz de carinho. Eu quis fazer esse alarde aqui pra você e pra você parar e pensar. Então, se você gostou, deixa seu like aqui pra mim e comenta aqui embaixo. Falei besteira? Foi muito chocante? Você discorda de mim? Comenta aqui. Esse vídeo eu sei que ele é polêmico e nós vamos debater muito na área de comentários aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.